. 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 Hum, deixa ver se eu consigo fazer um negócio de cura aqui Ah, coloca só os pontos de habilidade aí, Ramon Vou pôr agora E como é que você veste roupa? O que veste? Ah, eu sei Cadê meu? Não sei Carregando, Ramon Bosta de roupa que é essa? Hum Hum Que graça de roupa que é essa, Bra? Papai, será um bicho punk? Tá bom Eu não sei como é que eu vejo minha roupa Você não vê Nice Bora Ah, meu amigo Rice gosta de você, eu posso dizer Sim, como? Porque você ainda está entre os vivos A tarefa na mão é tão fácil como pode ser Você simplesmente tem que fazer alguns pickups De alguns próximos Quais? A primeira é Jafar's wheel station É só Mas tenha cuidado Não sei A gente está puzlando Ha, mas a GTA Ah, é muito engraçado Você pula a cutscene aí Encontra a peça Não sei, eu estou surpreendido que o Rice foi atrás da sua palavra haha O que é errado? A porra O cara caiu no ônibus. O cara caiu no ônibus. É o cara. Por que é aqui? Núna! Ah, Crane out Luna! Ah, só um negócio que eu descobri que eu tenho que fazer Vamos pegar aquele trem ali Está caindo ali O drop? É Está no mapa aí Mais um Ah Parece que é alguma coisa que você quer essa aqui Vamos pegar um negócio, né Primeiro, depois volta aí Cadê o drop? Nossa, esse aqui tem muito BR O que é esse carro? Não Como é que eu jogo o equipamento fora? Quebra ele Não! 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 Vamos pegar uma safe zone só Ah, tem que limpar ela Cadê o lugarzinho aqui? Aqui Tem outro drop? O que é isso? Ah gente, tem que limpar essa área aí Ah, o cara vende coisa aqui O que você ia comprar dele? Não, é caro demais Vamos limpar essa área aqui para virar uma safe zone Pera aí Pera aí, só abrir uma caixa aqui Tem as bobagem aqui Estou limpando Estou morrendo Boa ali Boa Ah, mas vem Quero café Quero trapar Da onde eu arrumei? Pronto, safe house Agora ficou de noite? Que? Vamos dormir Vamos dormir, eu vou sair de noite sem esse negócio não Dorme aqui né? Aqui ó Acho que foi eu que dormi Você acha? Eu só sei que tem que fazer as coisas não É não Mas agora tá amanhã Tem perigo de chegar lá de... Pijama Porra Só um chutão rapaz Só um chutão rapaz Vamos fazer a missão Nós vamos pra missão agora? Pega os zumbis Pega os zumbis Eita Bota os zumbis Faz Vamo Si Pega os zumbis Não tem perigo O que é que cai? Tem que entrar Esse cara vem com uma peixeira Bora galera, aqui O que é importante é que Reis enviou-me E que você ganhou-lhe um dinheiro Nunca vi você antes Por tudo que eu sei que você é só um c****** Eu vou te dizer o que? Como é que eu toquei os dois e peguei-me para o lugar de Reis? E então ele pode explicar para você que você deveria ter cooperado Ok, ok Jesus, você é um dos de Reis. Vocês são os únicos que vão agir assim Aqui, aqui é o dinheiro Me, pegue E se eu tiver que voltar aqui Você não vai ter mais atitude Eu, Caça Troca de roupa aqui, mano Não vai ter mais atitude 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Você é um c******, aguenta aí Crane, como você está fazendo, cara? Eu estou... Eu estou... Eu estou indo para Reis Ele tem muita força Ele tem muita força Ele tem muita pessoas Ele tem muito certo Ele tem que ver Olha, tempo está ficando curta A nossa quase está no antizin E muito assim eu não vou admitir Eu estou nos preocupado Olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui, Brecon Eu sei, eu sei Eu entendi Eu só quero que você fique em consciência das cenas O que é que é isso? E o que é que é que é que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou bugado. Onde é que é dentro? Onde é? Tem que entrar no túnel. É aqui embaixo. É um túnel. Eu estava lá em cima da montanha. Pior que eu não sei por onde entra esse túnel. O túnel é grande. Na frente aqui. Pra cá. Onde é que eu estou? Na estrada. Você entra pela estrada. Vai para a estrada. Você não está na estrada não. Estou indo. Só eu que não tenho essas armas boladas. Gostou da minha arma, né? Tem arma bolada. Eita, entra aqui. Caraca. Caraca. Cagou com os dois tiros. Cagou com os dois tiros. Não dá pra ter. Só ele está na minha arma. Não dá pra buscar o Nudo. Não dá pra conseguir o Nudo. Ah, o outro tirou. Nossa senhora! Vá para a cidade direto, eu acho Veja um homem chamado Gersel O tamanho dessa ponte Ui, nós caímos Eita, cadê você? Eu não sei, o bicho chegou do meu lado e explodiu Reflexo, eu bati no bicho Corre galera, é para baixo Eu acho É para baixo Ah não velho Ah maninho Fala seus fudidos Já salvei você uma vez Ai cara, eu vou Perdiço Ok Kareem, eu estou fora da cidade Mas tem toda uma horda de infectos Ok Kareem Eu estou aqui na casa do Karki Nossa senhora Eu estou ruim Fora Deve ter essa porta fechada Antes de esses fudidos entrar Galera, cadê vocês? Portão que eu tenho que fechar Já fechei Eu sei Ramster Estou aqui dentro É eu Dentro onde? Olha no mapa Eu não estou em cima do C Você está em cima É no vilarejo que a gente tem que ficar Nossa você pulou Ai meu Deus Tem como descer normal? Tem, eu não pulei Nath Vamos ter que matar os zumbis Tô na boca, tô na boca O que é isso? O que é isso? É, a brindade. Não, tá ligado, eu acabei de encontrar ela. Aperta a C, ué. Corre, aperta a C. Alô? Alguém aqui? Onde você vai? Alguém aqui? O Rice me enviou. Estou aqui para uma pesquisa. Onde você vai? Eu bati na porta e o cara falou, Cuidado. Talvez ele vá embora. Eu estou em nome do Rice. Estou em nome do Rice. Esse é um dos meninos do Rice. O que eu faço? Apenas diga-me de ir embora. Ei, por que eu me envio aqui? O que? Você não está gravando, não é? Por favor, não faça nada. Estou em nome do Gersel. Estou procurando alguém aqui. O Rice me enviou. Ou você quer do��? Veja a grande casa no centro da cidade. Ele vive na porta. Com certeza. Está procurando. Olhe em nome do R$19,00. Está procurando alguém aqui. O Rice me enviou. Eu peguei um traje muito estranho. Eu não quero isso. Isso não é o meu problema. A política social. Você não pode nos atingirar. Fique-se na cabeça do cara. Fome todas as mulheres. Um homem de verdade iria se atingirar. Eu vou te deixar. Ok, Kareem, eu tenho dinheiro de Gersel. Eu me odeio agora, mas eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. A minha própria própria própria, ela se desce. Apenas um peça para ir. Na ferroestacion na Santa Pira. E eu não tenho medo de ficar com os infeques. Eu não sei exatamente como eles foram. Esses gatos quebraram a ser a massa. Quem você está falando? Eles chamam ele o gas mask. Ele vive fora. Ele é louco no cabeça. Então ele usa uma gas mask toda a hora. Como ele vai proteger. E você é seguro que foi ele? Um dos guardas viu ele cortar o hasp e correr. Estou usando perna no apocalipse. A primeira vez você se acreditou. Me acreditava, isso não me preocupa. É um dos guardas. Vamos voltar para eles. Oh não. Vamos ali para eles. Ah não. O cara fugou vei Derruba eles, bate a cabeça O cara cai Caí também Caraca velho, muito dano, e os bichos estão muito fracos Né? Valeu, valeu O estaminho acaba muito rápido Acabei com ele Matei outro Cadê o que você matou? Caramba, eu não consegui equipar a arma que eu quero Aperta tab e equipa Nós vamos liberar ou fazer a missão? Nós vamos somente right Como que você matou? Vamos sangre Era errado A estamina demora muito recuperar. Eles estão usando uma arma pesada. Eu estou usando um martelinho e demora não. Trocou o fuzil? E agora? Mas como é que a gente sai? Dá uma dormida aí. Vai dormir e vai para a noite. Mas você dorme de novo para recuperar a vida. Vocês tem que estar em Tumi também. Que quão chicada que vocês... Nossa, é aqui que é burro. Como é que sai? Como é que sai? Vamos pegar o cara da massa. Vamos lá. Eu vou abrir a caixa aqui galera. Vamos lá. Vamos lá. O que é essa lanterna ligada? Não basta mesmo. Paga minhas contas de luz rapaz. Aqui tem que abrir isso aqui. Alguém tem... Abre onde? Aqui eu abro. Tá treinando e não errando Já aprendi já, é fácil Fazer uns negócios Isso aqui é bom de fazer na manete Obrigada Aqui é melhor eu achei Também Bora Nudo Bora Nudo Tá quebrando os trem tudo Tudo ai Não consigo Não consigo Ah Peguei Ó Essa aqui foi de primeira, primeiro lugar que eu fiz Busque o home se abre sempre vem estrela ninja pra mim Cara Eita porra Tô jogando esse trem aqui Vai explodir Nossa Vai explodir Nossa Vem cá garela, garela, é aqui garela Ah Eu acho que tem que limpar a minha aviante aqui Vem Nudo Vem Nudo Vem Nudo Vem Nudo Vem Nudo Vem Nudo Vemzechy Vem pro крупa Vem 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 Sabele Sei Vem Vem Que ficaria Vem 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 vi Você está dizendo que você viu alguém disguido como você? Então, Shakur melhor me dizer quem é. Não. Nós não estamos negociando com... Claro que não. Shakur te diz o que fazer e você... E o que ex... Há uma liga. É claro que ele está brincando, né? O cara usa uma máscara de gás e... Que bom. Nossa senhora. Desci demais aqui. Já cheguei. Que bom. Olha que bosta lá. Que era o resolver dela. Eu não ouvi nada, velho. Eu não ouvi nada. Ok, eu tenho o bagulho. Por que você não conseguiu comprar para você? Shakur não pode descansar. Agora, primeiro o bagulho. Depois, eu vou te dizer quem é o Impostor Shakur. Ok. Ok, Shakur, me diga o que você viu. O que você viu? Primeiro... O Impostor sai da cidade. Ele é muito quieto, como um espionário. Depois, ele coloca uma máscara. Depois, ele volta para a porta. Mas agora, ele é muito brilhante. Então... Você conhece ele? Ele parece louco para mim. Mas você conhece quem ele era? Claro! Ele é um dos pesquisadores. O que é o que é o Shakur? Tudo bem. Por favor, Shakur. O que estava no bagulho? Minha ar. Minha preciosa... Cara louca! Cara louca! Cara louca! Minha ar. Minha ar. Minha ar. Minha ar. Ainda estou louca! Muito obrigado! ...não não precisa dar mais. Hã... Quantas pessoas temIDAS para abrir a porta? Só um pouco... Tom, Gersel ou Musson? É esse aqui, né? O que é teu cara? O que é que tá o negócio aqui? Tem que encaixar os caras Achei aqui Ok Cadê, velho? Cadê o Braia? Tá bom Puta bota, fica ganhando uma arma Fala, velho Esses caras, dá pra abrir Algumas Branco e azul Tá brilhante Tá brilhante Tá brilhante Tá brilhante Tchau 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 Eu só estou tentando passar como todos os outros. Sim? Então nós estamos. Rai disse que ele ia nos proteger se nós paghamos. Mas agora tudo que ele fez é tomar nosso dinheiro. Não tem proteção, apenas as threats. Você não é diferente? Olha, tudo que eu quero fazer é pegar isso. O que vai levar, hein? Não precisa dizer o quão fácil seria para colocar esse lugar todo no fogo. Jesus Cristo. Vocês são monstas. Todo meu dinheiro está naquele saco. Peguei e peguei o diabo. E, por isso que vale, isso não é algo que eu quero fazer. Eu quero ajudar vocês. E ainda ainda... Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sou o que ele. O que ele? Ok, Karim. Eu fiz a coleção na ferrovia. E eu tenho certeza que eu vou para o céu. Revolver o clube. Agora, vire e cale o seu preço. O bom trabalho hoje. Eu vendi umas coisas aqui Tô cheio de coisa, eu tô vendendo Ah tá, eu vendi tudo de boa porcaria Acabou o dinheiro do cara O cara não tem dinheiro, finito É isso aí A gente vai conseguir o dinheiro A gente vai conseguir o dinheiro A gente vai conseguir o dinheiro Ó, eu vou fazer Ah tá, eu vou fazer Quero 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 Se vocês abrem as caixas, vocês as visam. As caixas ficam vazias pra vocês não? Não, quando você abre fica pra nós dois. Pega pra todo mundo, mas tem uma caixa aqui. Vamos lá. Eu preciso de ajuda. Bora galera. Cadê o carro? Precisa de um carro. Podia ter né velho. Tô na DLC. Eu não vi, deve ser PC jogo. Tem um monte. Tem umas 3 ou 4. Dá pra subir aí mano? Nossa meu deus. Tô se escamando. 4 horas. Não dá não filho. Faz parco, mas não escala as montanhas. Vai parco, mas já sem 3. Não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada O que é isso? O que é isso? O cara me derrubou Koukos parada Por que? Um dos nossos patróleos foi fora de grito em algum lugar perto do mercado Como é que é o meu problema? Estou fazendo o seu problema Veja se você pode encontrar eles, ou não se esqueça de voltar Eles pegaram a outra caixa ali Não, não Vamos embora Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Ou porque é o seu parte Digo O que ficou perto de cima O que ficou perto de cima? É isso Não impecável ...especialmente no interesse, se você precisar de nada... Set a parada, a melhor escolha para a melhor preços. Chegou-se. Kareem, acho que encontrei a sua patroa perdida. Algo que derrubou a limbo de limbo. Veja os corpos. Veja um brilhante em uma pequena envelope. E não os ameaçam. Eles custam mais do que todas as... Você encontrou a envelope? Não ainda, espere um segundo. Que isso? Tem uns negros dando tiro, muito tiro. Dei a volta. Puxa nele. Não tem como chegar lá não? Tem que dar uma volta. Caiu de novo, Nudo? Não, morre! Eu fui atravessar, segui eu e meu irmão passando para pegar o nosso carro. Tomou e morreu. Matei. Cadê minha arma? Não. Será que é isso? Só dar uma arma para você? Não, não deu não. Ai ai ai, eu tenho que chegar ai agora. Eu tenho que chegar ai agora. Cadê a missão? Cadê a missão? Tá aqui. Ah, eu achei a chave. Aqui. Não achei nada. Ah, uma granada cadeira. Quanta coisa. Acho que tá aqui. Vamos lá. Olha o corpo dele, tem mais corpo ai. Envelope aqui. Ok, consegui. Bom, traga ele para mim logo. Você vai ser um herói aqui. Que corpo? Qualquer um que tenha tido um herói aqui. Não, vai naquela caminhonete ali. O que é você? Vem aqui. Eu estou na caminhonete. Você me vê? Eu estou aqui. Eu preciso a sua cabeça. Cadê? Olha o bicho gigantão ali. O que foi, mano? Ai caramba! Ai caramba! Então... É só dizer que o Rice não é a pessoa mais popular na cidade, hein? Não. Ele é o mais cercado. E, sabe o antigo dizia? É melhor ser cercado de amado quanto não é mesmo. Eu sou Machiavelli. Correto! Que gentileza que ela é... Ai caramba! Quebrou. Chegou o novo. Não consegue, olha lá. Não consegue. Boca. Aí, ganhei uma faquinha. Ganhei estrela ninja. Eu tenho que fazer ela, não fiz nenhuma ainda. Eu acho que quem abre a caixinha, geralmente vê isso em principal, sabe? Não, é uma coisa. Toda se você abriu, pra mim só veio estrela ninja. Aí, as que eu abro, geralmente vem arma. Vamos agratar aquele cara, não? Não vou. Não, não vou não. O que ela tá com esses caras agora? Ah, é bandido? Que bom. Nossa senhora. Nossa, leva de agilidade. Meu tá assim. O quarto não abre. O quarto não abre. Porra, daria pra quatro. Aqui tá três. Um... Eu acho que começam de agilidade. Excelente Você é muito mais dependente do que a maioria desses drunks Rise está esperando por você Talvez nós podemos trabalhar juntos em algum momento Deus, eu espero não Eu deveria enviar todos vocês para a ponte Ah, a torre Lachy volta Você tem alguma coisa para mim, amigo? Sim, eu tenho Agora é hora de me dar o que você prometeu Dois brancos de Andesen Eu acho que não Sua leitura à torre Não é nada só de obedeção, Crane A coragem de submissão para as hierarquias falsas Você seguiu as regras Como você seguiu as minhas Como um bom pequeno Cão Olha, nós tivemos um negócio Sua gente precisa de Andesen Agora, mais do que sempre, eu vou surmizar Mas um homem que seguiu as regras de alguém Não é um homem em todo Aqui Eu vou te permitir Eu vou te mostrar isso muito Você me prometeu dois crates Isso é apenas cinco viales Se você quiser mais, eu apresento você com uma oportunidade O atleta, o Scorpion Jade Aldemir Ela é um dos seus números Traga ela para mim Eu tenho uma arena Onde os homens lutam para a nossa amuseira Eu vou ter esse Scorpion lutam para nós Eu estou curioso Eu estou curioso Quanto tempo vai levar Para alguém de sua calibre Para... 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 O que? Não! Não, esquece! Eu não estou fazendo isso! Eu não entendi a confiança Em sua voz, Crane Você ainda não fez sua escolha Eu posso dizer Você será um cachorro E salvá-los da torre? Você será um homem E salvá-los da maia Vem e pensem sobre isso